A CIDADE NO BRASIL Um carro a sério com uma ignição de carro de brincar A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Pelos vistos, não se pode lá filmar dentro. Pelos vistos, há algumas seguranças. Armas cheias à cabeça, queriam que apareça o vídeo, isto e aquilo, mas eu... Também não os tratei mal, nem nada, mas pontos. Mas uma coisa é certa, não se pode filmar dentro do Lidl. Dizem eles que é por... Direitos de Autor. Direitos de Autor, aqui não tem Direitos de Autor nenhum. Enfim. Muito perto da câmera. Enfim. É a vida. Olha, fiz o meu melhor, daí o melhor... Para que não ficasse mal gravado... O conteúdo... Até o outro. Fui. 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 Fui ali ao Fórum Oriente, não firmei porque não andava com paciência, para me estar deceitado outra vez, portanto não firmei, da próxima vez tenho que pedir lá aos patrões. Cumpri aqui umas calças, dois cheirinhos, para o meu quarto, uma coisa para ligar a TV é as colunas, um cabo, e é tudo, o recibo está aqui na carteira, é 12, paguei 12 e pouco, o chileço, oi 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 tudo isto é dar para cima Oh, quarto Yo E também vou começar aqui com isto E aí